Não tem sido fácil aguentar o calor de Manaus nos últimos dias. O ano está horrível, olha. Ainda mais quando tu sai do teu trabalho, entra no ônibus, parece que tu está numa fornalha. Muito quente, muito mesmo. Acho que, pelo menos que eu tenha percebido, aumentou bastante. Segundo o Sensipan, Manaus registrou o terceiro dia mais quente do ano no último domingo, quando os termômetros registraram mais de 34 graus. Este meteorologista explica que estamos passando por uma onda de calor, agravada pela chegada do verão amazônico. O que está ocorrendo nessa época do ano são chamados os bloqueios atmosféricos. Os bloqueios atmosféricos, nada mais nada menos, são centros de alta pressão que ocorrem na média e alta atmosfera, inibindo a formação de nuvens. Então, se você tem menos nuvens, você tem mais radiação chegando à superfície e um maior aquecimento. O verão amazônico só deve terminar no início de novembro. Até lá, as temperaturas devem subir mais ainda durante os meses de agosto e setembro. As chamadas ilhas de calor também são mais frequentes nesse período. Elas acontecem em áreas menos arborizadas e com mais prédios, como aqui no centro da cidade. Manaus, de fato, estudos já mostram que Manaus já sofre o efeito de ilha de calor. Então, de fato, é importante que Manaus arborize mais a cidade. Que nossos governantes, de fato, façam incentivos que a população e eles também aumentem o efeito de árvores dentro da cidade de Manaus. Para aguentar esses dias mais quentes, os manauaras tentam se refrescar como podem. Esta é a empresa que fabrica e vende aparelhos de ar-condicionado e as vendas aumentarem nos últimos dois meses. As vendas aqui para Daikin estão indo muito bem. Nós projetamos esse primeiro trimestre, em relação ao ano passado, nós planejamos vender mais ou menos 20% mais. Só que, para nossa surpresa, nós vendemos 20% além daquilo que a gente tinha planejado. Ou seja, nós chegamos quase a 70% mais que o ano passado, mesmo período. Dados da SUFRAMA mostram que a produção do modelo split de ar-condicionado aumentou nos últimos anos. Em 2020, 5.240.047 aparelhos foram produzidos no Polo Industrial de Manaus. Em 2021, esse número saltou para quase 6 milhões de aparelhos. Já no modelo janela, foram produzidos em 2020 452.850 aparelhos. Em 2021, a produção já ultrapassou a casa dos 600 mil. Pelas ruas, não dá para ficar refém do ar-condicionado. Então, o jeito é se refrescar de outras maneiras. Tem que aguentar, né? Ganhar o dinheiro, tem que aguentar esse calor aí. Não é quando eu dar uma refrescadinha com a água aí também para aguentar o trampo aí.